é bem pessoal agora 13 horas e oito minutos aqui na espanha no Brasil 9 e 8 da manhã a ADA continua se segurando nessa nesse suporte aqui tá tem feito as mínimas a mínima dessa madrugada de do dia 14 para o dia 15 foi 1.24 a mínima de ontem do dia 13 para o dia 14 foi 1.19 é lembrando que se ela perder esse suporte aqui ela vai encontrar um hiato até o próximo suporte que é essa faixa aqui ó que foi testada três vezes foi testada no dia 19 de maio 1.01 no dia 22 21 22 de junho bateu a mínima em um dólar e foi testada 20 de julho que bateu 1.02 então se ela perder esse suporte na faixa de 1 19 e 27 e 25 onde ela tá agora ela só para não teria nenhum suporte relevante para segurar ela só paria só pararia na faixa de um dólar como a gente está se aproximando do final de semana e a btc costuma testar a paciência do mundo cripto nos finais de semana eu gosto de reportar esse padrão comportamental da btc dos finais de semana que tem sido um padrão comportamental vendedor mas ele eventualmente pode não se repetir a gente pode presencial um fim de semana comprador como já aconteceu várias vezes mas ele tem sido recorrente esse padrão para um vendedor dos finais de semana hoje é quarta-feira amanhã já é quinta-feira então vai se aproximando o final de semana e a btc vai ostentando assim um viés vendedor mas isso eventualmente pode não se repetir eu acredito que se a btc for agulhar para ver o app anual em 45 mil é possível que a da teste esse suporte subsequente em 1.01 tá bom pessoal daqui a pouco eu volto com xrp shiba inu e quem quiser sugerir alguma análise é só colocar as mensagens abaixo grande abraço até daqui a pouco